Um, eu não quero que vou lancer papelinho. Dois, eu não coloquei seu menino depois de quatro. Três, eu vou arrebentar seu óculos. Cinco, eu vou arrebentar sua cara que me bateu. Seis, se você me gritar quando você for velhinha, eu vou, eu vou dar um muco pra sua cara, eu vou arrebentar sua cara. Tá boa já? Agora eu vou dar minhas regras pra você. Um, vai tomar banho antes que eu te bata. Dois, volto pra escola daqui a pouco. Três, você entra antes que eu te bata e me obedece se não te bato. E quatro, eu vou fazer lanche e você vai comer. Três, e cinco, para de graça e se aquece. E eu vou comer sete ou não, mas diferente é certo. Cinco, eu não vou pra escola. Dez, eu não vou pra escola. Sete, eu não vou comer. Cinco, eu não vou pra escola. Eu vou botar, mas agora a única regras que você dá, se você não me obedecer, você vai apanhar. Tá.